A mentira. Poxa, nem me peguei, né? Ela tentou me pegar ontem a todo custo, não deu certo. Várias vezes, não rolou. Sabe o que eu entendi? Não sou mentirosa, não sei mentir. Isso é bom. Isso é ótimo. A gente sabe. Então a galera que mentiu real e que a gente acreditou, viu? Tem gente que deixa quieto, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Vamos começar então o nosso programa, pessoal. Porque hoje tá imperdível, cheio de notícias. Vamos daqui a pouquinho, ao vivo, até o Seridó, saber como é que tá a expectativa pra sangria dos açudes. E o Gargalheiras tá quase sangrando. A gente tá acompanhando centímetro a centímetro. Centímetro a centímetro, será que a gente consegue mostrar ainda hoje nossa programação? Será, hein? Tem também alerta, né? Sobre os perigos dos banhos em açudes e rios nesse período de chuvas, viu? Exatamente. Hoje, pessoal, é o dia da conscientização do autismo e você vai conhecer duas famílias que transformaram o susto do diagnóstico em um motivo para conscientizar outras pessoas. Tudo isso e muito mais. Chega mais, RN, que a gente já tá começando. Vamos fazer o seguinte? Vamos direto pra lá? Vamos direto. Vamos direto. Chama você, Lídia. Olha só, gente. Anderson Lopes vai falar com a gente agora. Porque com as chuvas, açudes cheios, sangrias, tem também a preocupação com os banhistas, com as comunidades também que ficam ali localizadas em terrenos baixos, né? Isso quando tem as enchentes e tudo mais, né? E a Defesa Civil tem algumas recomendações sobre esse assunto. Não é isso, Anderson Lopes? Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Priscila. Bom dia, Lídia. Exatamente. Com essas fortes chuvas que caíram no interior do estado, né? Daqui a pouquinho eu trago alerta pra você, né? E cuidados nesse período de chuvas. E daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações. É com vocês. Daqui a pouquinho ele traz todas as informações pra gente. E daqui a pouquinho também a gente vai ver o comitê de chuvas, né? Eles vão se reunir aí, Lídia, pra falar pra gente sobre as ações que serão tomadas, né? Teve muita chuva agora, muita coisa aconteceu. E o que vai ser adotado pra minimizar esses impactos dessas chuvas aqui, né? Exatamente, isso é importante. Tá todo mundo querendo saber, porque a gente sabe que tem alegria e tem também a preocupação. Vanessa Florencio está lá e fala agora com a gente. Daqui a pouquinho ela vai ao vivo trazer então essas informações, porque tá todo mundo querendo saber. O que que tá sendo feito, né? Final de semana foi de muita chuva, né? Muita preocupação. Tem reconstrução de ponte e tudo demais de BR pra ser feito. Ou seja, o governo do estado tem muito o que falar, né? Olha as imagens aí, Lídia. Exatamente. Lídia, eu fico passada com essa imagem. Não sei se vocês percebem, tem um cavalo do lado esquerdo da tela, embaixo, quando esse caminhão tá passando, tem um cavalinho que tá ali na ponta. E as pessoas, não dá pra perceber direito, mas essa imagem fica agoniada. Porque o bichinho tenta subir, volta e fica ali preso. Não sei o que aconteceu com esse cavalo, mas espero que ele esteja bem, né? A gente sempre vivem cavalos na pista, né? Jumentos, ou seja, esses animais soltos também é uma preocupação a mais, né? Inclusive quem tem fazenda de gado, eu vi já que muita gente retirou, né? O rebanho dessas áreas próximas a inundações. Ou seja, tem que ter muito cuidado lutando ali contra a força, né? Verdade. Da água, não é brincadeira não. Ó, Lídia vai dar um recado pra você, mas enquanto a gente tá mostrando essas imagens aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações pra vocês. Daqui a pouquinho imagens ao vivo do Gargalheiras. Estamos lá no nosso Gargalheiras pra mostrar pra vocês como é que tá, né? Se vai sangrar, se não vai sangrar, a gente vai mostrar. Porque tem 13 anos que o Gargalheiras não sangra. Então tá o povo sertanejo todo esperando. E eu quero saber também, uma coisa eu tô esperando. Tô esperando as novidades das óticas de NIS, que a minha amiga Lídia Passi vai passar pra gente agora. Vai com você, Lídia. Seu pedidão à ordem, vamos aqui então falar, né, sobre essa empresa que é sinônimo de credibilidade. Vamos falar de óticas de NIS, uma empresa que está há mais de 30 anos ajudando o Brasil a enxergar melhor. Nas óticas de NIS você vai encontrar variedade, preço baixo e a melhor equipe de consultoria ótica pra te atender, tá? E esse mês, pessoal, a promoção está imperdível, tá incrível. Na compra da armação, você vai comprar as lentes pagando apenas, presta atenção, minha gente, nesse preço, R$ 1,99. Quase que inacreditável, né? Mas pode acreditar. R$ 1,99 é isso mesmo. Você vai comprar a sua armação e vai levar as lentes por apenas R$ 1,99. Menos de R$ 2,00, minha gente. Sim, é bom demais. Roda aí o VT. Oi, tudo bem? Eu queria ver um óculos. Ah, então você tá no lugar certo. Comprando a armação, as lentes estão saindo por R$ 1,99. Nas óticas de NIS você compra a armação e leva as lentes por R$ 1,99. Aproveite! Aproveita, minha gente. Já pensou? Você vai comprar essa armação aqui e já leva a sua lente. Eu vou até terminar aqui esse recadinho com esses óculos lindos aqui, gente. Uma pequena amostra que você pode encontrar em todas as lojas, né? São várias. Você já sabe, né? Que promoção assim só na maior rede de óticas do Brasil e do Rio Grande do Norte. São óculos incríveis. Promoção ainda melhor. Então, please, passa na Diniz, porque tem sempre uma bem pertinho de você, viu? Priscila, é com você. Please, passa na Diniz. E agora eu quero chamar direto a nossa querida Vanessa Florencio, que ela tá com o comitê, né? Ela tá reunida agora. O comitê de chuvas vai se reunir pra falar sobre as ações que serão, que vão acontecer. Daqui a pouquinho deve estar começando essa reunião e a gente vai saber como é que faz pra minimizar os impactos das chuvas. Oi, Vanessa Florencio. Bom dia. A reunião daqui a pouco tá acontecendo, né? Oi, Priscila. Bom dia pra você, pra todos que acompanham. Chega mais RN. Isso mesmo. Daqui a pouquinho essa reunião super importante vai estar acontecendo aqui direto da governadoria. A gente já consegue observar aqui atrás alguns representantes da Polícia Rodoviária Federal e também da Defesa Civil que vão se reunir daqui a pouquinho com outros representantes desse gabinete de gestão integrada e também do comitê específico aí das chuvas. Eles vão se reunir com a governadora Fátima Bezerra pra saber as avaliações das ações tomadas por causa das chuvas, né? No último final de semana principalmente, que atingiu vários municípios, né? Causou muito estrago, como a gente vem mostrando ao longo da nossa programação. Então daqui a pouquinho tá prevista, né? Essa reunião direto com a governadora pra definir as ações e também toda a logística, né? Pra atender principalmente a população que foi muito afetada por causa das chuvas. Então daqui a pouquinho ao longo da programação a gente volta com mais novidades aqui direto da governadoria. Priscila? Obrigada, Lidia. Obrigada, Vanessa. Beijo grande pra você. Todo mundo querendo saber, né? O que vai ser feito daqui por diante. A qualquer momento a Vanessa pode inclusive interromper aqui a nossa programação, tá? Porque é informação, você precisa saber. Todo mundo acaba sendo afetado, né? Quem tá ali próximo, quem tá longe também precisa passar pelo local, né? Que até agora foi aí um dos mais atingidos, ali próximo a Lages. Então todas essas informações daqui a pouquinho. Ó, a gente vai pro intervalo, mas fica aí porque quando a gente voltar a gente vai lá pro Gargalheiras, hein? Não sai daí não, chega mais. Simbora. O Rio Grande do Norte virou um canteiro de obras. Reformas e ampliações nos hospitais Tarcísio Maia e Mossoró, Balfredo Gurgel, Santa Catarina e João Machado em Natal. Também nos hospitais regionais de São José de Mipibu e Macaíba. E no Ceridó, os regionais de Caicó e Currais Novos já estão na segunda fase de obras. A Policlínica de Canguaretama está com as obras adiantadas e o novo larém de Mossoró está quase pronto. Vários hospitais já foram ampliados e estão prontos atendendo o povo potiguar. Hospitais regionais de Açú e Pau dos Ferros, Deoclésio Marques em Parnamirim, Policlínica de Caicó, Hospital da Mulher de Mossoró. O RN é um canteiro de obras, governo do Rio Grande do Norte. Atenção, começou a super promoção do Vale. 30% de desconto? Temos! Nas compras em pisos ou porcelanatos, ganho 30% de desconto na segunda unidade. Exemplo, comprando 100 metros em pisos, você paga 50 metros com 30% de desconto. É o menor preço da cidade, com super desconto de 30%. Essa promoção é por tempo limitado. Corra e aproveite! Vale, a maior rede do RN. Aqui vale a pena comprar. Menina, eu volto aí. Voltamos! Eu volto! Conforme a música, dança conforme a música. Você viu aí, foi bem rapidinho o nosso intervalo. E agora vamos falar de uma data super importante. É, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar não. As meninas, rapidinho, não vai rapidinho. Epa, hoje não tem sexualidade. Hoje não tem sexualidade aqui. É, hoje não tem. Gente, hoje 2 de abril, gente. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Uma data pra informar, pra conscientizar, pra reduzir preconceitos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 100 crianças no mundo tem o TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. Pois é, a nossa equipe visitou duas famílias com filhos autistas e conversou sobre o diagnóstico, sobre adaptação, né? Busca por desenvolvimento das capacidades das crianças, do acolhimento. E o que fazer, né? Com uma diferença grande no dia a dia de todos eles. Tudo isso faz, né? Uma diferença enorme. Isso faz muita diferença. E o que fazer com isso, né? Como fazer pra ajudar essas crianças, esses adultos, que a gente vê que hoje tem muitos adultos que você vê nas redes sociais com o TDAH. Inclusive, tendo diagnóstico depois de adulto, né? Verdade. Vamos acompanhar essa matéria? Olha só. Desde o diagnóstico de autismo do Felipe, os pais, Hilton e Lidiane, adotaram uma abordagem baseada na valorização das habilidades únicas do filho, em vez de focar apenas nas dificuldades. O Felipe era um menino que a gente tinha um... tudo normal, certo? Já dizia algumas palavrinhas, quer Felipe? Ele quer. E de repente foi como se o Felipe tivesse travado. teve diagnóstico do autismo. Chocante, assim, mas a gente tinha duas opções. Ou acolher como benção na vida da gente ou como maldição. A gente teve como benção, porque aqui é só alegria dentro de casa, porque correr atrás, motivação da gente pra isso. E hoje tá o resultado bom aí. Hoje, com 10 anos, Felipe vive em um ambiente inclusivo e acolhedor, tanto em casa, quanto em outros locais que costuma frequentar. Os primeiros anos da descoberta não foram fáceis e a adaptação para o novo contexto de vida que surgia foi desafiador. Ele ficar o tempo todo recolhido, sem querer falar com ninguém, sempre triste. E com as terapias que a gente começou a fazer logo cedo, essas terapias realmente fazem uma grande diferença. Então, com essas terapias logo cedo a gente conseguiu trabalhar todas as dificuldades que ele tinha e hoje em dia ele é a criança que é a alegria da casa, da escola, dos amigos. O Felipe tem o grau mais leve do autismo, que é o suporte 1. E tem consciência do diagnóstico, viu? Felipe, o que é ser autista pra você? É ser super especiais e autistas são super amorosos, que fazem amizade sempre com os amigos. Outro ponto essencial na abordagem da família Gurgel é a valorização das conquistas do Felipe. Eles celebram cada passo à frente, incentivando a autoconfiança e o desenvolvimento contínuo do filho. E o Felipe fez questão de mostrar as medalhas que ele ganhou como aluno destaque, viu? E claro, né, que merece um prêmio por isso, né? O que você merece, Felipe? É conhecer a Espanha. E o que mais? É conhecer um dos cantos que eu queria tanto conhecer, depois do Frasqueirão, o Santiago Bernabé do Real Madrid. Eita, então você merece viajar como prêmio por ser um aluno destaque. Óbvio que é. Para a vovó Solidade, o diagnóstico precoce foi fundamental para o bem-estar emocional do Felipe e para fortalecer os laços familiares. Quando ele não falava, eu me aperreiava muito, porque ele ficava comigo, aí queria as coisas, me puxava, apontava. Mas hoje, graças a Deus, fala tudo. Vó Coruja? Sim, com muito orgulho. E essa vovó, que nota você dá para ela? É muito amorosa. O irmão mais velho é um grande parceiro. A gente faz tudo junto aqui em casa, a gente sempre divide as mesmas coisas, sempre jogamos os mesmos jogos para sempre compartilhar as experiências e tal. Assim como a família do Felipe, muitas outras convivem com a realidade do autismo. É o caso da Rochelle, que é mãe do Alberto. A Rochelle é uma mãe engajada com a causa. Ela coordena o grupo Mães Corujas, em que desenvolve um trabalho de conscientização e acolhimento. Conscientizar, diminuir o preconceito e levar mais informação. A partir do momento que você tem mais informação, tanto você vai ter condição de ter um diagnóstico mais precoce, que quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico. Ver as habilidades e não ver só as dificuldades e as limitações. Este mês é dedicado à causa. E a campanha nacional do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é comemorado todo dia 2 de abril, este ano vem com o tema Valorize as Capacidades e Respeite os Limites. Para celebrar esta data, haverá uma caminhada em Natal no próximo domingo, dia 7 de abril. A Rochelle é uma das organizadoras da caminhada de conscientização sobre o autismo, que já está em sua nona edição. Este ano a gente vai mudar o local, vai ser na Praça Cívica. A concentração ali, mais ou menos, na altura do Severina Gachobá. E vamos caminhando até a Praça Cívica, onde a gente terá algumas apresentações, como o coral da PABB e alguns outros números lá. A gente não vai voltar a falar sobre esse assunto durante todo esse mês, que é dedicado, né? Não é só o dia 2, é o mês de abril inteiro é dedicado, né? E a gente quer lembrar vocês de respeito, hoje existe esse colarzinho que as crianças usam, né? Que é justamente para mostrar que parece um quebra-cabeça sendo montado, né? Coloridinho, né? Coloridinho. Parece um quebra-cabeça colorido. Então ali identifica que a criança é autista, a criança autista tem vários direitos, né? Tem direitos, hoje é prioridade, em fila é prioritário, a mãe com a criança autista é prioridade. Existem várias prioridades. Se você tem um filho autista e não sabe ainda das suas prioridades, do que você tem direito, procure saber mais sobre isso, entre em contato com outras mães que já trabalham isso, que tem essas informações, que é importante porque é uma rede de apoio, né? É uma rede de apoio, né? A própria mãe ali, você viu, né? De um dos meninos entrevistados, ela abraçou, digamos assim, essa causa e trabalha com isso. E a população também, a comunidade como um todo, né? Que precisa olhar diferente para essas crianças. Muitas vezes você vê uma criança, né? Que tá ali fazendo algo diferente, você fica logo, meu Deus, o que é isso? Não sei o que, ah, cadê a mãe desse menino? Gente, pelo amor de Deus, né? É porque existem vários níveis também, né? Existem níveis diferentes, né? E elas vão agir diferente também. Então é bom que a gente tenha esse respeito, se acostume, porque as diferenças existem, estão aí, né? A gente é diferente sempre, não vai ter ninguém igual, cada um então com a sua peculiaridade. Vamos agora mudar um pouquinho? Bora, porque eu tô até perda da minha mãe quando eu era criança, que eu era acelerada. Eu disse, meu Deus, quem ia olhar essa minha mãe, cuida dessa menina, dá a resposta boa dessa menina. Não tá indo tão direito, não? Pois é. Vamos mudar de assunto? Vamos. Porque agora a gente vai falar sobre o roubo do trailer. Gente, aquele trailer do projeto Solidários, da banheira Solidários, da banho na galera, que fica na rua, eles acharam, mas você viu o estado, Elidia. Acharam, só na verdade, não foi nem o trailer todo, a base, né? O reboque estava lá na Vila de Ponta Negra e a polícia chegou até eles por causa de uma denúncia anônima, minha gente. Então a gente vai ter aí agora as informações com ela, de Assis Oliveira. Pois é, Priscila, Elidia Passe, esse carrinho foi roubado aí na madrugada do último domingo. Na realidade, na manhã do último domingo, por volta das 5h30 da manhã, quando estava estacionado em frente à residência de um dos voluntários aí do projeto. E foi encontrado na manhã de hoje por policiais militares e trazido, pelo menos o reboque, né? A base que transporta esse carrinho foi encontrado e trazido aqui para a central de flagrantes por policiais militares. A gente está aqui com o Laudeci, ele que é voluntário do projeto, que agora vai precisar de ajuda, ainda mais colaborações, contribuições para tocar esse projeto. Laudeci, foi uma surpresa este roubo. Como é que vocês se sentem perante a uma ação tão bonita que vocês fazem e de repente se deparar com uma situação dessa? Perfeito. Infelizmente, nós estamos sujeitos, né? Mas a tristeza foi grande por parte de todos que estão envolvidos nesse projeto e a todos aqueles que nos acompanham. Acho que todo mal acaba vindo bem maior. E é justamente isso que daqui para frente nós vamos começar a reconstrução. Infelizmente, tivemos de interromper agora temporariamente o atendimento às pessoas em situação de rua com o banho, mas vamos dar continuidade com a alimentação. independente do banho não estar sendo oferecido agora, no momento, nós vamos continuar com o alimento e distribuição dos kits de higiene pessoal. De quanto vocês precisam para reestruturar o carrinho e voltar aí com esse serviço gratuito, né? Do banho para moradores de rua? Bem, para reconstrução, a base mínima vai ser em torno de 20 mil reais hoje para toda a estrutura que ele já era, né? Então, oferecendo os banhos, que é com água quente e tudo mais, a higiene pessoal para que eles possam escovar os dentes, fazer a barba, etc. E toda a estrutura para que ele possa ter esse aceio. A partir daí, hoje nós estamos calculando mais ou menos em torno de 20 mil reais de início para reconstrução. E quem quiser ajudar, o pessoal que está nos assistindo aí, tiver interesse em colaborar, como é que faz? Bem, fica aqui então o apelo a todos os telespectadores, que quem quiser colaborar para a reconstrução do chuveiro, pode doar através de Pix, pelo doi.chuveirosolidario.com.br, ou então entrar no Instagram, e ali nós temos direcionadas todas as formas de auxílio com doações, e também tudo o que é o projeto, aquilo que nós precisamos, né? No nosso dia a dia de trabalho. Enfim, tudo é colocado e postado ali no Instagram. Então, quem quiser ajudar, seja muito bem-vindo. É isso aí. Lídia, Priscila, o recado está dado. Qualquer pessoa pode ajudar, é só acessar lá o Instagram, através do arroba chuveirosolidario.com.br. Quem puder ajudar, porque esse programa, esse projeto é incrível, ajuda muita gente, e nem é tão dinheiro assim, se cada um der um pouquinho, hoje inclusive era dia deles saírem, né? Vão sair parcialmente, né? Fazendo sua entrega mesmo da sopa, dos alimentos. O banho não tem, né? O banho não tem como, né? Mas, para ter o banho, a gente precisa arrecadar 20 mil reais, então, se você pode ajudar com real, com 20, com 50, Ah, mas já tem gente dizendo que vai ajudar. Você continua fazendo a sua parte, porque eles precisam dos xampus, das pastas de dentes, das coisas todas, né? Então, já vai ajudando. Verdade. Vamos agora voltar a falar aqui, gente, da cheia dos rios, barragens, açudes, né? Que é uma bênção para o homem do campo, né? Agora, com essa época, né? Nosso inverno aqui, cresce também o perigo e a possibilidade de acidentes acontecerem. É verdade. São pessoas que se arriscam, gente, nadando em locais perigosos, com aquelas inundações. Anderson Lopes foi, ele está agora com o representante dos bombeiros para mostrar para a gente, com essas inundações, com esses riscos, o que que pode, né? Quais são os cuidados, o que que a população pode e o que que a população não pode fazer nessa época de cheia dos açudes. Bom dia, Anderson. Bom dia, Anderson. Bom dia, mais uma vez, Priscila, Lídia, para você que está em casa, pois é, com essas fortes chuvas que caíram no interior do Estado e aqui também na nossa capital, né, Priscila? E fica aquele alerta, né, sobre a segurança da população. E para a gente aprofundar ainda mais sobre esse assunto e essas recomendações e cuidados, a gente vai conversar agora com o Tenente França, ele que traz essas recomendações para toda a população. Bom dia, Tenente. Seja bem-vindo ao nosso programa Chega Mais RN. E para a gente começar, fala para a gente quais são os principais cuidados que a população deve adotar, né, nesse período de chuva. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lídia, Priscila e o pessoal de casa. Muito bom aqui estar no programa de vocês. Alguns cuidados são essenciais, né, nesse período de chuvas. Dentre eles, por exemplo, a gente pode citar que as pessoas, elas devem evitar transitar em áreas de alagamento. Primeiro, porque essas áreas alagadas, elas oferecem riscos à saúde, do ponto de vista que ali podem ter alguns agentes nocivos, né, que podem causar enfermidades diversas. Além disso, o risco de choque elétrico, né, a gente nunca sabe, essa área alagada está exposta ou não a alguma corrente elétrica que pode vir a causar algum dano a essa pessoa. Além disso, a gente também tem que estar atento a elementos estruturais, por exemplo, prédios, casas, enfim. Nas chuvas é comum, né, que possa vir a acontecer algum acidente desse tipo, do ponto de vista de que essas estruturas, elas normalmente, elas vão apresentar algum dano e aí a pessoa, ela deve estar atenta, ela deve ser proativa nesse sentido. Ela deve estar atenta justamente em perceber que se a minha estrutura ali, ela está me oferecendo algum risco, eu devo, o mais rápido possível, procurar algum abrigo, né, diversos municípios aí do estado oferecem esses abrigos municipais. Eu posso acionar o corpo de bombeiros quando esse tipo de coisa acontecer, né, justamente para que uma equipe do corpo de bombeiros vá até o local e faça a vistoria dessa edificação e aí ele me dê ali uma ideia do que pode acontecer e se eu devo realmente sair do local. Tenente, em relação a pessoas que moram, né, em áreas isoladas e que tem a probabilidade, né, de inundações, na hora do desespero, o que é que essas pessoas devem, na hora ali, né, se atentarem, na verdade? Bom, quem vive em áreas isoladas realmente está exposto a um risco, assim, grande. E aí essas pessoas, elas, ao notarem, né, que essa área onde elas vivem, podem sofrer por enxurrados ou então alagamentos, devem imediatamente acionar o corpo de bombeiros. E se acontecer de elas não conseguirem sair de casa antes do sinistro ocorrer, elas acionam o corpo de bombeiros e a gente dispõe de equipes das mais diversas para justamente atender esse tipo de ocorrência e a gente tentar salvar, guardar a vida dessas pessoas e os bens materiais delas. Tenente França, em relação aos riscos, né, causados aí pelos deslizamentos de terra, estradas inundadas e bueiros ali nas zonas rurais, o que é que as pessoas devem se atentar, né, para justamente manter ali a segurança? Bom, elas devem se atentar aos sinais, né, por exemplo. Se eu vejo que aquela área está alagada e o solo, ele demonstra ali sinais de que ele pode ceder ou então que essa ponte vai romper, a presença de fissuras, de trincas, rachaduras, todos esses elementos, né, associados à estrutura mesmo daquele construto, eles me fornecem, assim, parâmetros para eu dizer ou não se aquela estrutura pode romper. E aí, eu percebendo isso, eu aciono automaticamente o Corpo de Bombeiros, que ele vai dar essa avaliação mais precisa. Em caso de emergência, reforça para o pessoal que está acompanhando, né, o Chega Mais RN, qual número, né, qual meio de comunicação eles podem estar entrando em contato com o Corpo de Bombeiros? Excelente pergunta. O número do Corpo de Bombeiros, às vezes, o pessoal não sabe, né, é mais comum ligar a polícia, mas 193, esse é o contato do Corpo de Bombeiros, 193. Então, se você estiver passando por qualquer dificuldade e precisar da ajuda das equipes do Corpo de Bombeiros, saiba que nós estamos plenamente dispostos e prontos para atender qualquer tipo de situação. Obrigado, Tenente França. Lídia, Priscila, essas são as informações e a gente volta com vocês aí nos nossos estúdios, no Chega Mais RN. Bom dia. Obrigada, querida. São importantíssimas, valiosas para preservar a saúde, né, e a gente também falou com a Defesa Civil, viu? Com a vida, né, nessa época, exatamente. A Defesa Civil, Lídia, falou justamente que sobre essa questão do interior, das chuvas, açudes e tal. Bora ver? Vai rodar agora, diretor? Agora. Eu amo tanto essa mulher. Não se aproximar de grandes reservatórios, de grandes sangrias e evitar o banho nessas áreas, virtude da possibilidade de cabeças d'água que podem levar aos mais desavisados. Com relação a tempestades, a chuvas intensas, com atividade de raios, é muito importante que a população se abrigue em locais seguros. Dentro de casa ou de um veículo, são os locais mais indicados. De uma forma geral, orientamos que a população, em veículos ou a pé, nunca enfrentem as corredeiras. Evitem ultrapassar rios ou passagens molhadas, que são bem comuns no interior, como forma de garantir a sua segurança. Aí, gente, por falar em segurança, você tá vendo aí os açudes sangrando, as barragens, né? Ou então, prestes a sangrar, inclusive, o Gargalheiras, né? Que fica lá em Acariz, tá com cerca de 80% já da capacidade, ele não sangra faz 13 anos. 13 anos, 2011. Olha as imagens aí, ele tá, aí já tá, estão fazendo as contas, tá já na curvinha, assim, começando... Tá quase. 50 centímetros, aproximadamente, a expectativa é que ele sangre hoje. Tá todo mundo lá, esperando, Lídia, pra comemorar. Será que ele vai sangrar hoje? Depende, né? Dependendo das chuvas aí. Agora, a chuva cai nos rios, nos afluentes, que vão sendo levados, né? Desembocam aí pra essa região. Vai acumulando água, acumulando água, tem uma hora que aquele nível vai subindo. Então, não... Assim... Mesmo se tá chovendo? Às vezes, nem precisa tá chovendo, né? Lógico, se chover, aumenta. Mas a água tá descendo, porque pode tá chovendo, inclusive, em outra região, né? Mais alta, inclusive, né? Dos rios, que vão sendo... Essas águas vão sendo levadas até aí. Ou seja, mesmo tá sol lá hoje, mas se não tiver ou tiver... Eu gostei da meteorologista Lídia Passi, arrasou nas informações na aula. Ele pode tá descendo. Aí, aquela água. Palmas pra Lídia. Pode ser que hoje, mesmo com o sol, o sangue, a expectativa é grande. A Nilson Oliveira já está chegando por lá. Não deu tempo dele entrar aqui pro Chega, mas... Ele tá entrando na cidade, mas no Patrulha da Cidade, com certeza, você vai ver essas imagens de ação, imagens de lá, né? De hoje. E a horinha de manhã, né? Daqui a pouquinho, exatamente. Ô, Lídia... A Nilson Oliveira entra com mais detalhes no Patrulha. Deixa eu só fazer uma... Já tá na hora de ir embora? Eu tô sem um ponto já... Já, me... Um, 30 segundos, Priscila. Mas, olha, eu quero, sabe? Eu quero que vocês fiquem com a gente, porque na hora que a barragem começar a sangrar, que o Gargaleiras sorrir, chorar e sangrar, a gente estará mostrando pra vocês. Fiquem com a gente, porque hoje é dia de comemorar. O sertanejo está em festa, 11 anos, sem o Gargaleiras sangrar, e hoje vai sangrar. É hoje o dia e vocês vão estar com a gente. Beijo, gente. Obrigada. Acompanhe tudo aí na nossa programação, porque agora está chegando o Mário César e o Patrulha da Cidade. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. Até amanhã, 11h15, hein? Até amanhã, gente. Tchau. Beijo. 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 Alô, Natal. Alô, Rio Grande do Norte. Aquele abraço, meu povo querido. Está começando agora pela TV Ponta Negra. Mais um programa Patrulha da Cidade. Alô, Lídia Passe. Alô, Fri de Sousa. Chega mais a partir de agora aqui na TV Ponta Negra. Chegando o Patrulha da Cidade com as principais notícias do Rio Grande do Norte. A partir de agora é...